Boa tarde a todos, estamos aqui na Primeira Igreja Batista do Jardim Veracruz, um dia abençoado onde nós recebemos as cadeiras que a igreja adquiriu da Work Plastic, muito boa, muito bonita as cadeiras, de uma excelente qualidade, ficou muito boa na igreja, muito bem acentuada, agradecemos a Deus por essa benção, agradecemos também a empresa Work Plastic pelo pronto atendimento que teve para conosco, a assistência, não temos que reclamar e sim agradecer. Muito obrigado a vocês e que Deus continue abençoando esta empresa, o dirigente, para a honra e glória do nome do Senhor, que vocês continuem crescendo e ajudando as igrejas nessa empreitada de produzir produtos de qualidade para assistirmos, para adorarmos ao Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, obrigado a Joyce também pelo atendimento, que nos atendeu muito bem, com uma prontidão muito excelente. Deus te abençoe, a você e a sua família, Joyce, forte abraço para você e Deus abençoe vocês. Deus te abençoe!